Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau